E esse vídeo vai especialmente para o meu amigo Cláudio Carrão, canal do Cláudio Carrão, aí a galera acessa lá no YouTube, topo demais, viu? Fazer forró porque é minha área, né? Bora, Cláudio Carrão, meu amor! Quero com você momentos eternos, pra não descercer Se você me ama, me leva pra cama, acende essas camas de amor e querer Só mais dois em dois, meninos, testemunhas para quê? Os nossos corpos roladinhos, suadinhos de prazer Amor, me leva, faz de mim o que quiser me usar Me abusa, pois o meu maior prazer é ser a tua mulher Amor, me leva, faz de mim o que quiser me usar Me abusa, pois o meu maior prazer é ser a tua mulher Movimentos de amor Com você momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama Se levar pra cama As tendências Amar de amor E querer Só mais dois Vem lá e amarradinho Testemunhas para que Os nossos corpos Coladinho Voadinho de fazer Amor Me leva mais de mim O que quiser Me usar Me abusa Pois o meu maior prazer É ser a tua mulher Amor Me leva mais de mim O que quiser Então me usar Me abusa Pois o meu maior prazer É ser a tua mulher Bora, Cláudio Carrão Eita, Cláudio Carrão Eita, Cláudio Carrão Oh, 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 oh Quantas vezes te falei Teu amor pra mim te fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim te faz E não pode acabar jamais Vem, eu te quero amor Eu sempre fui e sou O teu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve em ti nós dois Só um tempo poderá dizer Oh, oh, oh E você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Teu amor pra mim te fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim te faz Vem, eu te quero amor Eu sempre fui e sou O teu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só um tempo poderá viver Poderá, poderá viver Acesse, galera, o canal do Cláudio Carrão Top demais, viu? Agradecer aí, Cláudio Carrão Obrigadão! Agradecer aí, Cláudio Carrão